Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Partiu, Lucão, pé direito, bateu, João Paulo, na sequência e a gol. Ih, rapaz, ele tá voltando, vai bater de novo, vai bater de novo. Ele contra João Paulo, respira fundo, camisa 10, partiu o Giovani, bateu, gol! João Paulo num canto, bola no outro. Giovani Augusto, esse mais experiente, olhou, calibrou o break, João Paulo! Sanches, Marcos Guilherme, Sanches, um bolão à frente, tabelinha funcionou, Alanzinho, vem bola de fora! Pela jogada executada, seria um golaço, hein, Richardson? Vem bola na área, tentativa do Lucão, do break, tentou fazer o giro, dá um som, break! Rodrigo Andrade, pra direita, pro Iago, Iago chegou, fez a finta, Iago bateu pro gol! Pela jogada, pra direita, pro Iago, Iago bateu pro gol! Pela jogada, pra direita, pro Iago bateu pro gol!